Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, tu! Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero avivar Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Vamos lá, nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Viu, Delícia Nossa, nossa, ai, se eu te pego